E aí meus amores, beleza, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou tá abrindo as suas cápsulas que saíram, meu Deus, tô tão, tô, mano, tá tão corrido que eu nem sei o nome das cápsulas, cápsula peludinha, oh, cara, que fofa, mano, a gente tá esperando muito esse evento, eu tava muito ansiosa, só que a Riot, ela trola com a nossa mente. Bom, então eu tô aqui na loja pra vocês, então vamos ver o que que vem nessa cápsula peludinha. Ganhei 3 fragmentos de skin de 975 RP, 100 de essência laranja e uma chance de conter uma sacola doguinho, exclusiva do evento, uma gema ou uma skin mítica, chance de espólio de gemas, skin mítica multiplicada por 1.5. Vem 40 pontos de prestígio, então essa aqui é a sacola doguinho. Na sacola doguinho, você pode ganhar, contém um conjunto completo de fragmentos de skins, ah, entendi, então você vai ganhar, tipo, todas as skins KDA, todas as skins sei lá o que. Gente, tô falando meio rápido, porque eu tô até louca, ó, olha pra, tipo, eu ia gravar um vídeo que não tinha nada a ver com isso, aí depois eu ia gravar um outro vídeo que não tinha nada a ver com isso, nem com o outro vídeo que eu ia gravar. E aí, quando eu ia gravar esse outro vídeo, aí saiu isso daqui, aí eu falei, Deus, socorro, né, tipo, fodeus, fodeus, deus. Então, eu não estava programada para gravar isso, então nem sabe o que que é vir nessas cápsulas, sei lá o que. Deixa o seu like, por favor, pra ajudar, e se a gente chegar a 5 mil likes, eu abro mais, tá? Eu fico pobre, mas eu sei que tem gente que gosta pra caramba de ver as pessoas abrindo, então eu abro mais, tá bom? É, porque vocês são demais, então se vocês quiserem eu abro mais aí. Antes de eu abrir aqui, eu só vou falar uma coisa, eu tenho bastante skins do LOL, tá? Então, pode ser que venha muitas skins repetidas. Então, assim, se eu não ficar totalmente surpresa por eu ter ganho uma skin que você queria muito, não precisa achar que eu sou falsa, que eu sou uma idiota, que eu sou uma bosta, é só porque eu já tenho aquela skin, tá? Mas, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou vir uma por uma que dá mais emoção. Área da Dinastia, que exploradora breitã, as reinas combatentes, uma gema, já começamos, né, com mais gema. Essência Laranja, eu já gastei minha gema, como vocês podem ver, então eu só tenho uma, que eu acabei de ganhar, o resto foi tudo embora. Diana Infernal, Rakan, Aurora Cósmica, Heimer, Treinador de Dragões, Bora! Isso aqui é lindo e legado, velho. Eu vou abrir um pouco rápido, para os mimizantes não me odiarem. Nuno e Willam, Demolidor, Caitlyn Policial, Raven Coelhinha de Noxus, e mais Essência Laranja. Ainda bem que você vai vir na Essência Laranja, né, para o pessoal que não tem, tipo, muita, não compra muitos baús assim, é legal. Lissandra Donzela de Ferro, Projeto Din, Chogar Máquina de Combate. Essas aí eu tenho, porque a minha, são sete anos abrindo o negócio, né? Bagulho louco! Dino a Sangrenta, Projeto Din, Esculpe do Mortal, pessoas dariam a vida e o rim por essa skin. E ela é muito bonita mesmo. Velcroz, Arco Celeste, Tatu Blindado, Kenin com frio, e Essência Laranja. Pô, não tá vindo saco não, carai! Quero saco, quero bolas! Falta bolas, pra esse jogo. Ivory, Rei dos Doces, nossa, não posso olhar pro Ivory, que eu me lembro da skin nova dele, eu quero... Ops! Gente que joga de Ivory. Meus pêsames por vocês. Luto. Luto. Aquela skin é muito linda, velho. Veiga era super vilão, Miau Kai, e Essência Laranja. Bem, o Miau Kai do evento. Não, Isa! Sacola do aguinho! Tristana Feiticeira, Rumble de Férias, Hammer Substâncias Perigosas, e Essência Laranja. Temos dois sacos, agora eu estou feliz. Rise Pirata, Azir Reinos Combatentes, Amo Mu Faz a Surpresa, e Essência Laranja. Mano, ficou muito bonito. Eu tava meio que bugada olhando, ficou muito linda essas cápsulas, velho. Próximo. Alistar Infernal, Dynla Sangrenta, Catelyn Curtindo Verão, uma gema, e a Essência Laranja. Tá, ficaram... Bom, então vamos abrir agora o saco. Então tem duas sacolas aqui. É sacola. Sacola do aguinho. Quem? Qual que vocês acham que vão vir? Nossa, que legal que podia... Tipo, será que se vier, por exemplo, vier tipo, as KDA, não sei, vem as Prestígio também? Se vier as Guardiãs Estelares, se vier desse evento aqui dos gatinhos, será que também vem as Prestígio? Sei, não sei, vamos ver, vamos ver. Vai vir do Gelinho, do Gelinho. Nossa, é tudo legado os do Gelinho, mano. Grave de Nevado, Vig de Nevado, Syndra de Nevado, NAR, Singed, Bardo, e Mozahar. Todas as skins, que legado, né, mano? What the fuck, que sorte, mano? Eu peguei just... Que? Tudo, tipo, a skin que vem, tudo legado. Tá, vai, que próximo sentido, tipo, sei lá, desse evento? Estrela Negra. Vários Estrela Negra, Kazitz, Trash, Jarvan, e Oriana. Tá bom, mano. Ah, tá, pô. Eu não tenho chave pra eu abrir, e esses emblemas não dá pra pegar nada. Ah, mano, que triste que a Riot fez isso. Comenta aí, se vocês acharam justo o que ela fez. Ah, que chato. Tá, é... Gente, eu vou rodar as skins nesse vídeo mesmo, tá bom? Então, se você não gosta de ver rodar skins, é nesse momento que eu vou rodar, tá? Então, vamos colocar aqui, ativável, primeiro. Eu não tenho essas skins aqui. Eita, cara, eu ganhei, tipo, eu ganhei quatro skins que eu não tenho. Tá, então vamos pegar, né? Vou aprimorar a da Caitlyn. Eu nem lembrava que eu não tinha essa skin. A do Kenan também, Kenan Operação no Ártico. E aquele, aquele friozinho, aquele friozinho no, no cool, no cool. De colocar pra desencantar, ao invés de colocar pra aprimorar. Eu tô sentindo, velho, que trocar as skins vai dar sorte. Tô sentindo. Vou pegar do Rumble também. Mono's Rumble. Me ajudem aí a jogar. Tá, agora só tem aqui as skins que eu já tenho. Muito obrigada a inscritos que me ensinaram isso, porque Isa não sabia desse detalhe, né? Então, vamos lá. Vou trocar aqui. Me desejem sorte. Cruzem os dedinhos. Toda sorte que você desejar pra mim, vai se converter em sorte pra você. Então, vamos lá. Trocar aqui. Trocar essas três. Ô, gente, lembrando que agora são skins... Peraí, deixa eu arrancar meu olho fora. Lembrando que agora são skins que eu já tenho, tá bom? Já obtido, já obtido. Ok. Não vou trocar a skin que eu ainda não tenho. Então, vai. Fiz o vazio. Também não sabia que eu não tinha essa skin. Tem umas skins que eu achei que eu tinha elas. Vamos trocar duas dessas, vai. Fiora, paixão, cortante, bom, né? É nova, essa aqui é nova. Bar... Vamos trocar esses três. Vocês estão me dando sorte? Nasus faraônico. Que bagulho é esse? Gragas Noel. Essa aí é da hora, velho. Ah, um cara perguntou pra mim. Por que que ela fica falando as skins que ela já... Que ela tá pegando? A gente tá vendo. Eu falei, se tiver alguma pessoa cega aqui, tá vendo o meu vídeo, o seu preconceituoso, eu tenho que falar. Ela vai ver, vai ouvir. Vai ver. Vai ouvir. Entendeu? Ela vai ouvir. Então, bora. A skin mais feia e mais bonita ao mesmo tempo. Essa skin é top. A skin mais feia e mais bonita ao mesmo tempo. Ah, eu vou... Eu vou trocar tudo. Tipo, mesmo épica ou não, porque... Agora eles estão dando, né? Skin laranja e tal. Ah, agora tem informaçãozinha aqui, né? Pra se você for uma Isabela na sua vida. Eu nunca tinha visto que tinha essa informação aqui. Nossa, descobri no LOL, né? Ok, eu virei de novo. Eu falei pra vocês. Quem tava na live comigo? Quem tava na live? Eu falei, eu não vou comprar essa skin, porque eu vou ganhar ela. Mediunidade aqui. Mediunidade. Ou nano. Garen vovô gostoso. Meowkai. Ó, tem que vir uma skin do evento, hein? Porque eu tô trocando uma skin do evento. Só na minha cabeça. Olaf Pentakill. É legal, ela é bonita. Pelo menos ela muda os efeitos. Shinza, o Defensor Cósmico é a skin que você vê um shin com ela e já... Diarreia. Mas pirata. Nem vi que eu ganhei essa skin. Carto Cerimônia das Trevas. Que skin é essa, velho? Gente, nunca vi essa skin na minha vida, mas ela é legado. Eu torço pra que ela seja uma skin rara. Porque eu gosto de jogar de cartas. Ah, trocas do sangrento. Que eu só peguei a edição Prestige. Eu não peguei a... Essa aqui. Malfite Glacial. Boa, boa. Vai, dá só mais três pra eu trocar. Mundo Príncipe Congelado. Achei que era congelante, congelado. Tá. Bom, então vamos lá em coleção pra mostrar pra vocês o que eu peguei hoje. Bom, então eu tô aqui. As skins que eu consegui pegar foram essas. A partir da Caitlyn. Oh, da... Nossa, mano. Ó, a Caitlyn custa R$1.300 e pouco, né? E é legado. Essa aqui eu não sei. Deve ser R$935. Essa aqui também. Essa também. Essa eu acho que é R$1.300 e pouco. É, compensou o valor que eu tinha gasto. Essa aqui tem os Croma. Que tipo, era a skin que eu queria. Pela raridade também. Eu gosto de comprar cápsula. Mas tem uma skin que você quer muito. Que tipo, quer muito. E você não tem dinheiro pra comprar cápsula. Compre a skin que você quer. Mas, por exemplo. Eu acho que compensa você comprar cápsula. Porque pode vir qualquer skin, sabe? Então, assim. Ó, tá R$700 e pouco. Tá R$750. Mas, quem que você queira. Vamos supor que ela esteja, sei lá. R$900 e pouco. Não sei. Entendeu? Então, compensa você pegar, assim. Umas duas cápsulas. Não sei. E aí, você abrir. Quem sabe vem uma sacola lá pra você e tal. Isso compensa muito, entendeu? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se bater 5 mil likes nesse vídeo. Eu compro mais. Eu trago mais. Abrindo aqui. Quem sabe a gente não ganha uma das skins novas. As skins do Fizz, do Cork. Não sei. Eu não vou comprar nenhuma delas, tá? Vou ficar tentando ganhar em baú, em orb. Eu não acho que vira eu comprar, não. Em relação a esses pontos de prestígio aqui. Eu vou esperar o comentário de vocês. Porque eu realmente não sei se dá pra trocar. Se dá pra ganhar em baú essas skins. Ou trocando alguma. Não sei. Eu só tenho que pegar aqui. Mas eu acho que, tipo, tá muito caro, né, velho? 400 reais pra você ter duas skins de edição prestígio. Então, eu acho, assim... Caro, né? True. Sei. Sei. Eu acho caro. Comenta aí o que vocês acham. Mas eu acho que a Riot me deu meio que uma trollada, né, velho? Compensa muito, não. Bom. Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Se bater 5 mil likes, eu faço mais vídeo disso aqui. Se não, aguardem o próximo vídeo. Que vai ser provavelmente segunda ou domingo. Que vai ser sobre assuntos polêmicos. Treta. Treta. Envolvendo feminismo. Que é um assunto que vocês gostam de ouvir as pessoas falarem. Envolvendo League of Legends. Ok? Então, é nóis. Um beijão, galera. Valeu mesmo quem assistiu até o final. E tamo junto. Falou.